Pois é, né? Ai, mas a gente traz tanta notícia aqui sobre prisão, sobre apreensão. Hoje eu não quero falar sobre prisão não, viu? Hoje eu quero falar pra você sobre música. Vamos falar sobre música? Pois é. Ó, a música, ela fala muito com a gente. Ela retrata situações no nosso cotidiano, né? Tem música pra aquelas pessoas que estão apaixonadas. Sobe o som aí, Didi. Tem música pra aquelas pessoas que estão sofrendo por amor. E tem música também pra aquelas pessoas que estão rodando. Ou seja, na gíria policial, aquelas pessoas que estão com a sua casa caindo. Pois é, e a casa caiu pra dois indivíduos na tarde de ontem, aqui na região noroeste do estado. Dois homens acabaram sendo presos por policiais civis aqui da 8ª Subdivisão Policial da cidade de Paranavaí. Um deles estava lá na cidade de Nova Esperança. Um senhor de 57 anos que estaria comercializando produtos que haviam sido furtados de um frigorífico aqui na região de Paranavaí. Os policiais foram até lá, abordaram esse senhor e ele acabou confessando que teria comprado esses objetos de um homem que estaria na cidade de Paranavaí. A polícia, de posse dessas informações, foi até o local indicado por esse senhor de 57 anos e conseguiu abordar um outro rapaz de 30 anos. Ao ser questionado, ele acabou confessando que teria furtado esses objetos de um frigorífico na cidade de Guairaçá. Aí não deu outra, né? Aí a casa caiu literalmente. A nossa equipe conversou com o delegado-chefe da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí, Luiz Carlos Mânica, que tem mais detalhes sobre esses dois trapalhões aí. Vamos acompanhar. Então, nós recebemos a informação de um furto de um equipamento, um frigorífico na cidade de Guairaçá. Os policiais, então, chegando à informação de que esses equipamentos poderiam estar na cidade de Nova Esperança, com uma terceira pessoa, deslocaram até o local, localizaram essa pessoa e constataram que ele tinha adquirido esse equipamento. Como o valor estava fora do mercado, embora ele alegue boa fé, mas totalmente fora do mercado, e o produto era oriundo de furto, ele foi preso e autuado em flagrante por receptação. E, nesse momento, quando ele estava sendo preso, ele, inclusive, comentou que indicou a pessoa com quem teria passado o equipamento para ele. E indicou o endereço. E os policiais civis, então, foram nesse endereço, aqui agora já na cidade de Paranavaí, e chegando lá, localizando essa pessoa, houve a confirmação e encontrando um outro objeto também pertencente ao frigorífico que teria sido furtado. Momento em que, então, também recebeu voz de prisão e os dois, então, foram autuados pelo crime de receptação. Agora, a polícia, através dessas pessoas presas, vamos tentar buscar quem fez, quem participou da ocorrência de furto, que acabou subtraindo aqueles objetos lá do frigorífico de Guaraçá.